Alô people! Gente, olha, vocês prometem que vão focar nos meus olhos e não nessa maluquice de Dona Florinda? Seguinte, tô gravando um vídeo pra vocês, que eu não sei se vai antes desse tutorial ou depois. E eu tenho que ficar assim. Eu falei, ah, nas horas vagas, enquanto eu deixo o cabelo pegando, vou fazer a maquiagem, beleza? Então vamos aproximar mais a câmera, pra vocês não me acharem tão louca. É bom que já olha bem o olho. E vamos começar. Vamos preparar a pálpebra com esse primer que ele é bem begezinho. Vem aqui, ó, nos cílios inferiores. Aliás, nessa micropálpebra que a gente tem abaixo dos cílios e na pálpebra. E não deixa subir pro côncavo. Esse primer aqui, gente, ele é bem legal da Smashbox. E ele pode ser usado no lábio também como um pré-batom. Gosto de maquiagens inteligentes. Não repara esse lado, gente, porque vai dar muita sombra. Tô de lado pra luz pra vocês conseguirem ter uma iluminação melhor nesse olho. Então depois a gente grava tudo de frente, bonitinho, com a luz certinha. Mas vamos embora. Feito isso, eu vou pegar um blush. E eu juro que é um blush. Eu não troquei as bolas hoje. Eu troco pincel com lápis. Mas falo que há. Enfim, vocês já sabem. Mas é blush. Sim. A gente vai fazer côncavo com blush. Mas veja bem. O blush é esse. Tá vendo? Ele é um rosado. Muito apagado. Ele é quase um bege. Certo? É da Jecti. Eu estou apaixonada, loucamente apaixonada por ele. Então com o pincel de côncavo, eu vou começar aqui desse canto. Você pode pegar um pincel menor ou um cotonetinho. Já vou preparar a base dos cílios inferiores. É o que eu brinco, gente. Não basta ter luz. Tem que ter ângulo também, senão não favorece. Feito isso, o côncavo preparou aqui a base dos cílios. É um rosadinho que deu. Mas já é o suficiente pra gente continuar. Eu vou com esse Duo. Essa paletinha aqui. Da Jecti. Na verdade é da linha Aviva. Lembra do esfumado inferior que a gente fez? Muita gente pirou na cor da sombra. Só que é uma paleta mais cara. Uma paleta importada. Eu falei, poxa, eu vou descobrir alguma coisa parecida. E tá aqui, gente, a solução. Então eu vou usar esse verdinho com a própria esponjinha pra depositar aqui, ó. Na pálpebra móvel. A gente vai dando batidinhas com essa sombra pra concentrar bem a cor. Então você traz primeiro perto dos cílios. Aí sentiu que tá precisando passar mais? Vamos lá. E ó, vamos subindo até o côncavo. Mas sem ultrapassar o côncavo. Trouxe até o meio. Avança mais um pouquinho em direção ao canto, mas deixa o canto livre. Olha a pigmentação dessa sombra. É alucinante. Agora eu vou virar a esponjinha ao contrário. E a gente vai aplicar esse preto com brilho chumbo. Aqui. Posiciona o pincel em pézinho. Pode ser o pincel que você tiver em casa. Mas eu tô usando esse pra vocês verem que é possível. E a gente vai, ó, bem aqui nessa divisória carimbar com batidinhas esse preto. Vem carimbando todo esse espacinho que sobrou. E agora? Aí que tá a situação. A gente precisa mesclar o verde com o preto. Não é bacana que fique assim uma divisória. A não ser que seja uma maquiagem conceitual, mas não é o caso aqui. É bonito. O bonito do esfumado é que fica sutil. Você não sabe onde começa e onde termina. Então a gente vai, ó, invadindo um pouquinho o verde com o que ficou sujinho no pincel. E aí pra gente não levar o preto longe demais você vira o pincelzinho onde ficou sujinho de verde e traz de volta. E você vai ficar fazendo isso indo e voltando indo e voltando até misturar. Ó, é uma coisinha super rápida. Se você olhar já misturou bem. Tá vendo? Não tem um esfumado bonito, gente? Não precisa ser aquela coisa mirabolante. Às vezes é só você misturar bem duas cores. Já dá um efeito mais... Um acabamento mais profissional, uma qualidade melhor na sua maquiagem. Agora eu vou pegar um pincel de detalhe que ele é mais achatadinho, mais firme pra gente fazer o puxado certinho. Ó, mais uma vez. Encostou o pincel, não precisa fazer assim. Encosta. carimba. Entende aqui, ó, onde continuaria a linha dos seus cílios inferiores. Como se fosse fazer um gatinho. Continua de leve. Encontrou o côncavo? Para. Aí você volta, vai preenchendo esse espacinho, vai encontrando com o que já tá aqui. e também trazer aqui, ó, na linha dos cílios inferiores até o meio do olho. Aí você pode voltar com o seu pincel de côncavo e começar o acabamento. Então a gente vai fazendo movimentos microcirculares. Você pode espichar um pouquinho mais essa sombra. Ó, eu gosto de trazer ela mais longe aqui. E gosto de entrar um pouquinho pra fazer misturar bem. Agora é a hora da dedicação. da paciência e da mão leve. Lá vou eu, com eu e os meus rolinhos malucos. Gente, o preto ficou do jeito que você queria, então é o momento de você usar o seu pincel de detalhe ou um cotonete e começar a arrastar ele, ó, fazendo tipo um cut crease, que é o côncavo marcado. A gente vem bem por cima do verde com o preto. Pra marcar bem, ó, tá vendo? Agora eu vou aplicar esse lápis. É um lápis super bonito. Ó o tom dele. Ele é como se fosse um... um cinza, um pouco mais rosado, com uns tons mais lilases. E a gente vai passar aqui, ó, no comecinho da linha dos cílios até chegar no preto. Se você não tiver um lápis, assim, mais metalizado, pode ser prateado, é mais pra ele grudar. Pode ser douradinho. Se você não tiver, não tem problema, pode colar essa etapa porque a gente vai cobrir isso com pigmento. Então, antes de cobrir com pigmento, eu gosto de pegar com esse fixador de glitter da Coloss, um pincel bem piquititico. Eu vou carimbando, ó, encostando o pincel pra acumular bem o produto até a metadinha. Tá. Agora, a gente vai usar essa sombra em pó da Tracta, que é da Pausa para Feminices, da Bruna Tavares. Eu recebi esses dias e fiquei apaixonada. É a Aquamarine, gente. Coisa mais linda e vai realçar ainda mais o nosso olhar. Vou pegar com o mesmo pincel só um tiquinho, vou bater pra não acumular excesso. se não, fica demais. Vamos aos poucos. E, ó, encostando, a gente vai colocando, depositando esse brilho. E agora, gente, lápis preto pra contrastar. Se o seu olho é muito pequenininho, pode recorrer ao bege ou ao branco. Então, eu vou passar só na linha d'água, sem borrar os cílios. E vou pintar também a linha de cima. Então, uma linha fina de delineador. Todos os produtinhos estão no blog, tá, gente? Esse daqui é o da Make B. Gosto dessa ponta bem longa dele. Passei o delineador, colei cílios, agora eu vou aplicar uma camadinha de máscara de cílios pra grudar os meus cílios nos cílios postiços. E também, uma camadinha nos cílios inferiores vai ajudar a arrematar. Já que a gente passou o preto só na linha d'água, eu quero um pouquinho de preto também nesses cílios. Minhas lindas e meus lindos, agora é a hora do corretivo. Eu vou usar esse corretivo da Milani, que cobre bem. E esses corretivos que vêm mais durinhos, assim, mais compactos, eu gosto de aplicar com os dedos pra fazer ele derreter com o calorzinho da mão. E aplico com o dedo mesmo, se for necessário. Depois eu assento com a esponjinha ou com o pincel. Olha a diferença com o corretivo, sem o corretivo. Pra quem tem dúvida, eu não aplico o corretivo, gente, antes. Eu só tô aplicando agora, então eu não estou reaplicando. Tô passando pela primeira vez agora, até mesmo pra não ficar depois cheia de maquiagem, né? Já basta a base e tudo mais. Haha! Voltei, minha gente! Cada hora eu faço um pedacinho. Eu vou lá, gravo o vídeo do cabelo, volto, passo batom. Vocês não entendem nada aí desse lado. Mas depois que ver pronto, fica mais fácil. Eu que só não posso esquecer de algum passo disso tudo aqui. Agora a gente vai de blush. O blush bonito que a gente usou, sabe? Pra fazer côncavo, sim, vamos usar na bochecha também. Pera lá, que pincel ficou longe. Então, leve sorrisinho, a gente passa trazendo ele pra baixo. Como ele já tem esse tom que não é rosa, nem laranja, nem qualquer outra coisa, eu vou usar ele como se fosse contorno. Então, o alto da testa, aqui na lateral. E um pozinho pro final, porque às vezes a gente passa blush demais, sabe? E o pó dá pra acertar. Mas, tá tudo sob controle, vou passar só o pozinho aqui, onde a gente aplicou o corretivo, pra que ele fique, dure bastante, sem correr o risco de derreter, essas coisas todas. Então, vou passar um tiquinho de nada desse pó aqui, que é coreano, e ele foi feito pra apagar os poros. É o Oil Cut Pore Powder. Lá no blog tem. E farei um videozinho desses produtos muito tecnológicos. E o batom. Hoje sim, achei o batom que eu tinha falado no outro vídeo, que é um dos nudes novos da Tracta, é o HD Cor de Boca número 2. Eu tava, achei o 1, o 3, o 4 e o 2 que é bom nada. Então, hoje vamos com o 2. E agora, pra gente dar uma hidratada melhor nesse lábio, eu vou passar esse gloss, que ele tem aqueles ativos pra dar uma aumentada nos lábios e colágeno. Então, eu gosto de passar embaixo mesmo e misturar. Esse tipo de produtinho, gente, é bom pra quem tem já ruguinhas nos lábios, sabe? Ele dá uma bela hidratada e enche um pouquinho. Espero que vocês tenham gostado das dicas e que vocês aproveitem bastante as inspirações de hoje. Pra quem chegou agora, obrigada por estar aqui. Aproveita e já se inscreve no canal. E pra você, que eu vejo sempre sua linda, seu lindo, muito obrigada por mais uma vez estar aqui. Eu te espero no próximo vídeo, hein? Um beijo, passa no blog pra ver as fotos, os produtos usados e a gente se vê numa próxima. Logo, logo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho